O homem em consequência do pecado original, vamos tomar coisa um pouco mais adiante, eu quero deixar bem explicado, o homem quando Deus criou Adão, quando ele tomou uma costela de Adão e dessa costela fez nascer Eva, quando ele pôs portanto no paraíso terrestre o primeiro casal, eles não tinham inclinação para o mal, eles eram bons e tinham uma saúde perfeita, eram muito agradáveis de apresentação, de porte, eles tinham domínio sobre todas as coisas da natureza, a vida era um encanto, a terra era um paraíso, daí vem a palavra paraíso. Bem, Adão e Eva pecaram, como os senhores sabem. No momento que eles pecaram, a inatureza humana passou a ser propenso ao mal, e o mal passou a ser apetecível pelos homens, quer dizer, uma porção de inclinações más nasceram nos homens, fazendo com que a ação má parecesse gostosa, e fosse duro e difícil, um homem dizer não a si mesmo, e não praticar a ação má que ele estava querendo. Então, por exemplo, em matéria de pureza, os homens começaram a desejar a impureza, é duro e difícil a um homem dizer a sua pureza, é um sacrifício, ele tem que fazer esse sacrifício, senão peca mortalmente. E é claro, quando eu digo homem, digo a criatura humana em ambos os seus sexos. Bem, o homem pode ter preguiça, por isso não querer trabalhar, ele então pensa em roubar o que é dos outros, é um antecessor, mais ou menos o remoto, dos atuais invasores de terra. Bem, ele pensa em invadir o que é dos outros, em se apossar do que é dos outros. bem, ele rouba, é duro trabalhar quando a gente tem preguiça, e é duro não roubar quando a gente vê que o outro é mais fraco, e que a gente pode tirar dele sem defesa, aquilo que ele tem. É um velho e uma velha, a gente tira e está acabado. É duro não fazer. O homem tem inclinação para fazer coisas dessas, mas é preciso trabalhar uma batalha interna, essa batalha é dura. Assim, todos os dez mandamentos da lei de Deus são duros de cumprir, e o caminho que leva ao céu é um caminho duro. Os homens serão bons na medida em que eles tiverem resolvidos a dar, a seguir essa lei, esse caminho duro, por amor de Deus. Meu Deus, vós mandais. É duro para mim, mas eu faço. Bem, se o homem não quer fazer o que é duro, se ele quer ter uma vida mole, ele fará ação má. Se não há um homem que não tenha inclinação para algum tipo de ação má, em geral para vários tipos de ação má ao mesmo tempo. Bem, o resultado é que enquanto os homens têm amor ou sacrifício, gostam da vida dura, não é por achar gostosa não, é por achar que deve ser, se habitua a vida dura, tem coragem, e tem espírito de sacrifício, espírito de renúncia, espírito de cruz, querem seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, sofrer para fazer, seguir a lei dele, como ele se imolou por nós, da mesma maneira, esses homens têm coragem e eles são bons. Aí existe moral, porque então todos cumprem mandamentos. Quando não existe esse espírito de cruz, os homens acabam não sendo morais, são imorais, porque não cumprem os mandamentos. Agora, uma vez que a gente começou a não cumprir o mandamento, é uma derrocada, porque o outro é o outro, é o outro, é o outro, e aquilo vai. O que é que aconteceu? Que na Idade Média, não eram todos bons, mas a generalidade, a maior parte das criaturas humanas, tinha piedade, e tinha espírito de cruz, eles levavam vida dura, combatiam os moros, combatiam os sarracenos, combatiam os hereges, eles trabalhavam, mas trabalham de sol a sol, difícil, eles construíam prédios e castelos e igrejas, que davam trabalho de espantar, a gente não compreende como aquela gente fazia aquilo, a vida deles era dura, mas sobre eles pairava a graça de Deus. As famílias eram bem organizadas, os lares eram bem, eram alegres, a prosperidade começava a nascer por toda parte, a civilização brilhava, porque eram piedosos, tinham fé e tinham espírito de sacrifício. A partir do século XVI, começou uma grande revolução contra a igreja. Foi decaindo, com o protestantismo, foi decaindo o espírito de sacrifício dos homens. Com a Revolução Francesa, isso se acentuou muito mais. Com o comunismo, ainda muito mais. Eu acho que Nossa Senhora de Fátima indicou o caminho. Na revelação dela, as três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, ela indicou o caminho. Se os homens não se converterem, haverá uma punição tremenda e um grande número de nações vai desaparecer. Depois, o coração maculado dela triunfará. Quer dizer, os homens tomam juízo e voltam de novo para a lei de Deus. Nós estamos caminhando pelo castigo. Pensamos a ela que depois do castigo caminhemos para a lei de Deus.